Música No programa de hoje você vai conhecer Índia Morena, uma moradora de Jaboatão e patrimônio vivo de Pernambuco. Ela é circense há 58 anos e nós fomos encontrá-la no Grand Circo Londres, o palácio onde ela vive com alegria. Música Não vem galera, essa mulher é a rainha do circo, meu baby. Vamos aplaudir, ela que é Índia Morena. Cadê as palmas? Vamos aplaudir. Música Eu fui para o circo, porque eu cantava muito. Aí vim assim, chegou um circo e estava o carro anunciando. Hoje uma programação de calouros, a menina que quer cantar melhor vai ganhar um corte de tecido e um par de sapato. Isso na época do Natal, meu Deus, eu vou ganhar aquela roupa, aquele tecido. Aí eu disse, mãe, eu vou cantar no circo, você não está doida, minha filha, pelo amor de Deus, não passa isso. Eu disse, tá bom, mãe, não vou não. Minha filha, você não vai não, eu vou nada, eu vou do jeitinho. Chegou o domingo, né, de tarde. Peguei minha irmã, peguei ela aqui. Eu disse, você não vai sair com a menina para cantar nenhum, eu não vou nada, mãe. Estou por aqui. Olha, não vai me fazer vergonha não, pelo amor de Deus, eu não vou. Eu já disse para a senhora que não vou. E fui. Música Na hora chamou as meninas para cantar e eu me apresentei. Aí pronto. As meninas cantando, mas minha filha, quando foi na minha hora, ô vaia, ô discriminação, sai daí pescadora, carregadora de água de ganho. Aí eu disse assim, o senhor deixa eu falar um pouquinho de cantar? Ele disse, deixa. Aí disse, vamos ver o que é que ela vai dizer. Aí eu peguei o microfone e disse, olha. Primeiramente, você sabe o que é que eu pesco siri, caranguejo, marisco e boto água de ganho? É para que meus irmãos não tenham o direito de ir na casa de vocês pedir uma colher de açúcar. Aí foi geral dentro do circo. Até o pessoal do circo chorou quando eu falei isso. Aí já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Tudo pela boca sua. Eu não ganhei nada. Eu só vou ganhar quando eu cantar. E eu cantei Coração Materno de Vicente Celestino. Eita, que coisa puxada. Disse um camponho a sua amada, minha idolatrada, digas o que quer. Com isso, ela emocionou o público e ganhou corte de tecido, sapato e entradas gratuitas para levar a família ao circo. Mas ainda não foi naquele dia que a pequena Margarida Pereira de Alcântara viu no circo o seu mundo. Foi quando um outro circo chegou na cidade. De manhã cedo, amanhã sou macaco, sentado lá na casa da minha mãe. Lá no quinto, fugiu do circo, sentou lá na cadeira da minha mãe. Aí minha mãe disse, meu Deus, essa cadeira deve ser do circo. Aí fui lá onde estava o pessoal. Aí vieram, pegaram ela, que era a macaquinha, levaram ela. Até hoje eu tenho a marca da unha, quadradinha, da dentada que ela me deu. Aí ela disse, agora você vai ficar no meu circo, vai toda noite, você vem de graça com a sua família, tudo bom. E eu pegava, custava e levava para ela, porque o meu interesse era subir naqueles aparelhos. Quando é a noite que eu vou espetar, que é a primeira noite, aí eu vejo uma menina fazendo contação. E o nome da menina era Linda Moreno. Eu digo, vou fazer aquilo que aquela menina faz, vou ficar melhor que aquela menina. Até que o circo vai dia 29 de junho, de maio, o circo vai embora. E é no dia 1º de junho, o circo vai embora. Dia 29 era o último espetáculo. Existe toda uma atmosfera de magia, sonho e beleza em torno de lonas e picadeiros. Todo mundo vai ao circo. India Moreno não só veio ao circo, como seguiu com ele. Ela ainda ia completar 11 anos e seguiu, contra a vontade da mãe, mundo afora com o circo Itacoatiara. O que ganhava no circo era suficiente para o sustento da mãe e dos cinco irmãos. Mas nunca mais voltou para casa. India Moreno integrou mais de 50 circos, entre eles o circo Garcia, circo Bartolo e o argentino New American Circus. Ela conta que conhece todos os estados do Brasil e países da América Latina. Desde 77, lidera o Grand Londres Circo. E com ele, passeia pelo estado, levando a magia do circo, aonde tiver espaço para levantar a empanada. O circo é como na vida. Palhaços, bailarinas, trapezistas, equilibristas e mágicos do circo. Riem, vibram e amam. Às vezes choram e se desesperam. Eternos personagens. E quando menos se espera, surge entre edifícios das super avenidas, mais uma empanada de circo. Que para as crianças é a concretização de um sonho. Para o número reduzido de adultos, é a nostalgia dos tempos perdidos. Para os homicélios, é um trambolho no meio da rua, desprovido de qualquer significado. Mas para o artista, é a única razão de existir. E a sorte vira quando menos se espera. E desta maneira, como num passe de mágica, dispensando o cenário, todos estão prontos para gritar. Hoje tem espetáculo, tem esse circo. Viva o circo! Esse lugar cheio de gente boa. Se você quiser conhecer outros jabotanenses tão legais quanto índia morena, é só clicar aqui em cima em programas. Há algumas semanas apresentamos Dona Prazeres, uma parteira que já fez cerca de 5 mil partos naturais. e que também tem muita história para contar. A gente se vê! Tchau!